O domingo foi marcado pela tradicional corrida rústica, a edição de 2023, além de contar com a participação de atletas amadores e profissionais, teve gente de outras cidades e até de colegas aqui da TV Leste. Um trotinho para aquecer, aquele alongamento maroto para dar um susto na musculatura, um gole na água e tudo pronto para encarar os 10 quilômetros da corrida rústica. Foi assim que o Luiz Souza se preparou, minutos antes de acelerar na pista. Essa corrida se tornou uma tradição, sabe? E o nosso sonho é isso, trazer as pessoas para a praça. Eu tenho um grupo com mais de 300 pessoas, já há três meses a gente está fazendo uma preparação exclusiva para esse evento. A gente vê do esporte uma maneira boa de trazer o bem-estar para a vida em geral, entendeu? Então, aquelas comunidades que praticam esporte vai ter sempre o benefício da saúde. E a gente tem treinado muito para chegar e fazer bonito, né? Três, dois, um, valeu! E foi dada a largada. A competição foi dividida em três categorias. Feminino, masculino e pessoas com deficiência. Elas puderam escolher trajetos de 5 ou 10 quilômetros. Falando nisso, já que os corredores estão na pista, bora conferir um trechinho da rota. Mais um pouquinho de água no caminho e aperta o passo. Na linha de chegada, vem a primeira colocada com a energia lá no alto. O nome dela, por coincidência ou não, é Suzy Ruas. E foi nas ruas de Governador Valadares que ela sagrou-se bicampeã dos 5 quilômetros feminino. E representar vocês, para mim, é um prazer muito grande, é um orgulho. Eu amo esse carinho que eu venho recebendo. Para mim, dinheiro nenhum paga. E eu tenho um bordão lá em Vitória da Conquista, que se não for para causar, eu nem vou. O repórter lá já fala. Ela gosta de causar e Deus me abençoa. Obrigada, Senhor! Obrigada, Bahia! Obrigada, Conquista! Obrigada, Brasil! No mesmo percurso da Suzy, porém na categoria masculina, o dono do número 1 no pódio foi o Juscelino Oliveira. Já na categoria especial, para pessoas com deficiência, o campeão é o D'Angelo Pablo. Cerca de 1.500 pessoas se inscreveram para participar da Corrida Rústica, que celebra 85 anos de Governador Valadares. Mas nenhum foi mais rápido no percurso de 10 quilômetros do que este aqui. Agora é comemorar e pegar o pódio. Mas antes, conta para a gente qual foi o principal desafio encontrado na pista. Rapaz, aqui o percurso tem umas variações, umas subidas, e o piso é paralelopílico, né? Isso dificulta um pouco o ritmo. Mas o principal adversário foi o calor mesmo, além dos atletas. E como é que foi a preparação até chegar nesse momento? A gente já vem se preparando o ano inteiro para outras provas, e entra nessas provas e a gente sempre vai estar bem preparado para competir com a galera. A itabirana Larissa Marcelli, de 35 anos, foi a que correu mais rápido nos 10 quilômetros da categoria das mulheres. Participar para mim já é uma honra, agora ganhar é uma felicidade extrema. Gostei muito, e assim, eu liderei a prova do início ao final. Então, assim, eu só tinha que pensar, eu tenho que chegar, tenho que chegar, que eu já sou a campeã. E eu venho treinando firme, né? Apesar do início do ano a gente quebrar um pouquinho o ritmo, mas eu vim de ótimos resultados, e comecei o ano já vem. A Corrida Rústica é um dos eventos promovidos pela Prefeitura para comemorar o aniversário de 85 anos de governador Valadares. A gente prestigia muito o esporte da nossa cidade, a gente apoia o que puder, a gente está apoiando de esporte, de jogos universitários, e aqui a Rústica é sensacional, porque participa todo mundo, mulher, criança, as pessoas que querem participar, isso virou uma moda no Brasil, parabéns a quem está participando. E os 85 anos de Valadares, a gente fica feliz de estar comemorando. O secretário de Esporte, Cultura e Turismo, Kevin Figueiredo, destacou que as ações promovidas para o aniversário da cidade atraíram turistas e movimentaram a economia. A gente tem trabalhado de maneira a gerar uma sinergia entre a cultura, o esporte e o turismo. O turismo traz a geração de renda, de emprego, e a cultura e o esporte servem como atrativos para isso. Então todas as nossas ações a gente tem trabalhado de maneira sinérgica, e agora não foi diferente, mas o que nós percebemos é que todas elas, mesmo que programações mais simples, a população abraçou e atraiu vários turistas para a nossa cidade. E a TV Leste estava bem representada na Corrida Rústica, viu? Além do produtor, o Arley Sobrinho, olha aí a Marcela, nossa social mídia. Foi bom demais, viu? Pra quem não fazia exercício há muito tempo, 45 minutos, o KM tá ótimo.